Enquanto você louva aqui, Deus vai trabalhando lá Enquanto você louva aqui, Deus não para de lutar Enquanto você louva aqui, Deus vai trabalhando lá Enquanto você louva aqui, Deus não para de lutar Essa fenecia você não tem que pelejar Deus faz tudo por você, como foi com o Josafá Essa fenecia você não tem que pelejar Deus faz tudo por você, como foi com o Josafá